É, diz que não pode não, tô falando aqui pela graça, quero gravar. Gente, pode entrar, vocês que estão aí fora, trair a casa pequena vai estar com todo mundo. Isso, vocês vão ver onde? Santa Ana, Bahia. Opa! E nós aqui somos Ronda Ponte de Minas Gerais, Ronda Ponte de Minas Gerais. Ah, e sou baiana também. Graças a Deus. Não sou de feira, sou de Vitória da Conquista. Ah, melhor ainda. Já é uma conquista, já. Oh, é uma conquista.